A canção atletas, Fabinho Lanara da GFT e Luana Marinho da GFT compareceram ao pódio. Pegada na gola, Ferreira. Faz a pegada na gola, Ferreira. Atenção atleta, Souza Andrade Souza, da GFT. Por favor compareceram ao pódio de aquecimento com a coordenadora 6. Tem que ter a mão na gola, Ferreira. Melhora a mão direita, está ao contrário. O polegar tem que estar para cima. Não fica de lado porque ele quer entrar o Sotogari com a perna esquerda dele. Pegada na gola. Pegada na gola. Atenção. Karina Shizui, da Nova União. Annelúcio Pedri, da ANPJ. York da Silva, da Carson Race. Luiz Felipe Nascimento, da Nova União. Carlos Eduardo da Silva, da Aliança. Ananias Vazili, da Checkmate. Aparecerá a área de aquecimento com o coordenador de pedro 4. Fecha a guarda, Ferreira. Tem que se ajeitar, Ferreira. Tem que ficar de frente, Ferreira. Atenção, atletas. Daniela Pava, da equipe Grace Parra. André Luiz Silva e Marcelo Contes Correia, da equipe Carson Race. A área de aquecimento com o coordenador de número 7. Tem que ganhar a escrima, Ferreira, da mão esquerda. Atenção, atletas. Marcelo Vitor Magalhães, da Aliança Internacional. Ricardo Henrique Camilo. Tem que abraçar a perna dele com a mão esquerda, Ferreira. A mão esquerda está errada. Tem que abraçar a perna, Ferreira, por fora. Foz do quadril, foz do quadril. Foz do quadril. Atenção, Samuel da Costa Marcial, da Grace Barra. Cristiano Martinelli, da DDR Jiu-Jitsu. E Romeu Carvalho, da Ata Jiu-Jitsu. A área de crescimento do coordenador Acilco. Atenção, atletas. Grande frente. Ferreira Jiu-Jitsu, da Companhia de Jiu-Jitsu. Juliana Luiz, da Grace Barra. E Raquel Corrêa de Paula, da G13. Compareceu o código. Vamos tentar repor a guarda, Ferreira. Guarda fechada, vira de frente. Tem que empurrar ele, tem que empurrar o joelho dele, Ferreira. Empurra e foge do quadril. Roja. Abelndia. E a watershk ацензии. Achata, Mandala. Para a guarda, ew. Teoi-zo-zo-zo-zo. Hozo-zo-zo-zo. Ferreira, empurra o joelho, foge o quadril Bora, bora Foge o quadril, Ferreira A canção atletas Juliana Luiz da Terceira Bruna Pérez da Guadalupe DJ Carla Barbosa Queiroz Da GF Team Caísa Erescudina e da GF Team Compareceu ao pódio 40 segundos, Ferreira Foge o quadril, empurra o joelho Tá na tua barriga, vira o quadril pra cá Não, tá virando as costas Tem que virar de frente, Ferreira Fecha, fecha, fecha Fecha o bordo, fecha o bordo Fecha o bordo, fecha o bordo Fecha o bordo Fecha o bordo Aí Fecha o bordo Fecha o bordo Fecha o bordo Fecha o bordo